Que as vendas online se tornaram rotina na vida dos consumidores depois da pandemia e isso não é nenhuma novidade. A questão é que o comércio eletrônico continua crescendo. O faturamento com compras pela internet aumentou 20% agora no mês de agosto, se a gente compara com agosto do ano passado. O repórter Matheus Meirelles tem outras informações sobre isso ao vivo aqui de São Paulo. Matheus, boa noite. Quanto que essas vendas virtuais já estão representando no comércio em geral? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Olha, no acumulado dos últimos 12 meses, o e-commerce já representa 11% de todo o comércio varejista. Esse levantamento, feito com exclusividade, é da Câmara Brasileira da Economia Digital. E há um grande volume de pessoas que está dando cada vez mais oportunidades para as compras online, viu? Nós preparamos uma tela com alguns desses números. Vamos conferir. Entre abril e junho, houve um crescimento de 18,5% no número de pessoas que fizeram pelo menos uma compra online. E tem região que está se destacando também nessa expansão do e-commerce, que é o Centro-Oeste. Centro-Oeste, melhor dizendo, que registrou um aumento nas vendas de 35,42%, isso desde janeiro. Nesse mesmo período, desde o início do ano, houve um aumento de 40,8% no faturamento por e-commerce nessa mesma região. O que mostra uma mudança no comportamento das pessoas, no comportamento de consumo, isso desde 2020, mas que aparentemente veio para ficar. Porque mesmo com o retorno de grande parte dos setores produtivos, com o fim do home office para muita gente, as pessoas continuam comprando itens de casa, itens do home office. Para se ter uma ideia, em julho deste ano, o maior volume de coisas que estavam sendo compradas na internet eram justamente itens para escritório, informática e comunicação, além de imóveis e eletrodomésticos. Mostra também que há um maior espaço para as vendas online, mesmo com as vendas presenciais terem voltado à ativa. Márcio. Obrigado, Matheus Meirelles, falando ao vivo aqui de São Paulo.